Música Alô, Negrada, hello people, eu, Fuleirage, estou aqui nessa inadimplência dessa pegadinha Deixa eu engolir essa leva, agora tá tudo nutritivo Agora, Negrada, é o seguinte, hoje a pegadinha promete Hoje nada mais, nada menos do que ele promete Ele vai descer neste sabo, esse sabo não, o outro Léo Pimentel que vai me ajudar, chega aí, Léo Olha aí, ó, grande Léo Pimentel, olha, tudo bom rochedo? Isso é um caba rochedo, rapaz Grande Léo Pimentel, olha aí, ó, rende bem, o caba é arrepiado mesmo Diz aí pra quem que a gente vai fazer a pegadinha, eu não vou nem dizer, vai, arrepiando É o eterno Jesus Cristo, José Pimentel José Pimentel, ele na verdade, ele, assim, Jesus tem mais de dois mil anos, né Pimentel tem mais de cinco milhões, ele falou, meu amor de Deus Mas vamos embora, vamos ligar pra ele? Vamos lá Pega lá mesmo Pega Cabe rochedo, então vamos embora Não diz um palavrão, vamos lá Um, dois, três Meia nove Ué, chegou no céu já É Pimentel? É Oi Pimentel, tudo bem? É Romel, do senhor Diga Tudo bem, olha, tá me ouvindo? Tô Tá ruim a ligação, né, a distância, eu acho, né Pimentel? Diga É, você tá com trabalhos agora esse período ou não? Tô, por enquanto não Então, assim, a gente gostaria de sentar e conversar pra saber, assim, a disponibilidade tua, entendeu? Por um longo período, assim, daqui pro final do ano, uns trabalhos aí que a gente tem em vista Que tipo de trabalho? É pra gente, a gente tá pretendendo fazer, assim, uma história sobre, uma história diferenciada, né? Assim, sobre a história da paixão de Cristo, né? E nada mais, nada melhor do que você mesmo pra fazer, né? Ah, assim, qual seria o melhor dia pra gente conversar? Olha, esses dias eu não tenho nada, não tô fazendo nada, eu tô com as tardes disponíveis Ah, as tardes disponíveis As tardes Certo À noite pode? Não, à noite já é complicado Porque tem que voltar, né? Hein, Pimentel, tá ouvindo? Poderia ser qualquer tarde Qualquer tarde Pronto, vê só Olha, vê só Teria interesse, assim, da sua parte de fazer esses trabalhos com a gente? Que aí eu preciso conversar mais, saber de detalhes Olha, a gente tá pretendendo contar, assim, de uma forma diferente Né? A história, assim, da paixão de Cristo Né? É pra um circo lá em Timbaúba Fazer o quê? Um filme, é? Não, filme não, circo É um circo lá em Timbaúba Aí a gente aqui Tava pretendendo se fazer com você Né? Já sabendo, assim, da sua história Né? A gente vai englobar vários personagens Noé, Matusalém Né? Jesus Cristo E assim você se encaixa perfeitamente Pela tua história profissional Né? Um pouquinho ultrapassado Mas a gente pode dar um jeito aí Maquiagem faz milagre A gente Bota pra quebrar mesmo Você já tem tarimba nisso, né? Vamos conversar ao vivo? Ao vivo, lógico Ao morto não dá Porque você já ressuscitou, né? Hein? Né? Aí, veja só Como é que a gente pode fazer? Onde é que a gente marca? O circo é maravilhoso Cabe 58 pessoas Tá certo? É um circo, é? É um circo, é, Pimenta É isso Lá tem camarim pra você Não vai ter problema Tá certo? Tem um pé de coco Tem um pé de manhã Tudo legal Lá não tem estresse, não O ruim, assim, às vezes É quando não dá a gente, né? A temporada agora Oi? O ideal é que a gente Se encontrasse aqui no Recife Pra gente saber direito o que é Entendeu? Mas não fica ruim pra você, não? Você pode descer diariamente Assim ou não? Pode ser Descer Que a gente tá pegando, assim, um pessoal, assim, bem Bem característico, né? Assim, o nosso produtor, na verdade Não queria mesmo, assim, que você fizesse Que disse, não, já tá muito velho, tá passado Mas a gente dá um jeito O cara tem história, né? Afinal de contas, é Pimentel, pô Eu queria saber, assim, como é que podia, assim, a gente conversar, né? Falar sobre cachê A gente, assim, a gente tem três camisetas de lá A gente tem, assim, um cachê legal Tá certo? É por espetáculo A gente te dá três camisetas Dá o transporte de volta A gente queria te prestigiar, pode ser? É só a gente conversando aqui, rapaz Oi? Só a gente conversando Vamos, você pode vir aqui no escritório? Escritório? Sim Mas na gruta, é? Sim É na gruta, não, né? Não, é em Santo Amaro Ó, rapaz, então lascou mesmo Tu trocou a gruta pro Santo Amaro, foi? Não, rapaz Vou fazer o seguinte Eu posso marcar na casa de um conhecido nosso aqui também Que aí eu pago pra ver uma coisa que tu faz Se tu transformar água em vinho Eu digo que tu é rochedo, bora? Você tá ouvindo, tá? Tô, tô ouvindo mal Mal, né? É a idade já, né? É, pode ser É a distância Porque não é todo dia que a gente fala com Jesus Cristo, né? Ô, Pimentel A gente tem, assim, preciso saber de imediato com você Porque a gente tem aqui camiseta pra lhe oferecer Transporte, cinco peixes, dois pães Ó, eu não vou ver nada pro telefone, não Mas, rapaz, tu não tá me ouvindo, não, é? Tá moco, é? Hein? Tá moco, é? Tá moco Tá, é ruim a ligação Mas, rapaz, péssimo, cara Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Um, dois, três Meia-nove Alô? Alô? Diga Pimentel? É Tu desligou, Pimentel? Quem é, hein? De novo, cara É o produtor de Timbaúba É o quê, rapaz? O produtor de Timbaúba, rapaz Sim, e o que é que você quer? Veja só, tô tentando negociar com você, tá certo? Será que é tão difícil, assim, a gente negociar? Não, é que o teu telefone tá uma desgraça Olha, tá me ouvindo? Tô, agora eu tô Tá me ouvindo, né? Pronto Veja só, eu conversei aqui com um menino aqui que tá fazendo o texto Você topa ser o avô de Jesus? Não, o avô de Jesus tu chama teu pai que fica melhor Quem? Chama teu pai Não, ele já tá na peça, ele é um dos apóstolos Então bota ele pra fazer mais outro papel Não dá É, mas não me interessa, não me interessa não, tá? Quer fazer Pedro de Lara na peça? Não, eu vou fazer a... Quem? Não tá ouvindo não Eu não tô te ouvindo Como? Eu não tô te ouvindo Rapaz, pelo amor de Deus, tu ouviu aí o que Jesus falou? Ele pegou a... Vamos pedir perdão pra ele, vai simbora Vamos pedir perdão Senhor Perdoa 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 que Pimentel O avô de Jesus A gente não sabe o que diz A gente, isso, muito bem Não sabe o que diz Perdoa esse homem que se parece com Pedro de Lara Pedrão Que a nós, nós te perdoas Eleva, eleva agora Eleva no senhor Obrigado, já parou Vamos embora Vamos ligar de novo pra ele Vamos embora Vamos embora Deixa eu guardar aqui o... O bagulho, rapaz Rapaz, mas vamos embora Vamos ligar pra ele Vamos pegar a ave, vamos embora Um, dois, três Jesus pegar desse jeito Alô Pimentel Pega Espera um pouquinho, viu? O que? Pimentel Pimentel Pimentel, eu não tenho o que fazer, não Calma, calma Deixa de brutalidade Pimentel, veja só Quem está falando aqui É fuleiragem do papel da Cinderela Você caiu na pegadinha da Cinderela, mano É, é, é É, né, sangue? A gente está abençoado, né, senhor? Tudo bom, velho Tudo bom, meu senhor Olha, veja É uma satisfação minha Poder estar falando com o senhor pessoalmente Está bom, velho Está aqui do meu lado Aqui um dos seus apóstolos O seu sobrinho Sai bem, né? É, o seu sobrinho Leonardo Pimentel É, Leonardo É É, fala com ele aí, macho Ele é um caba safado Diz, Pimentel Diz Tem o que fazer, não, né? Está mais calmo agora? Hein? Está mais calmo agora? Não, não estou calmo, não A gente tem que pedir perdão aqui, né? Vai Tem o cara aqui Querem falar com o senhor Está bom Pimentel Oi Perdoa Perdoa nós Está, velho, está tudo perdoado Pimentel É o seguinte, Pimentel A gente precisa saber Se você autoriza a gente Passar essa pegadinha No papel da Cinderela Pode, pode Pode mesmo? Pode Isso é um cabra rochedo, rapaz Agora Conta aí Um dos seus Conta aí Uma das suas passagens Se avaliar B ou C Na paz do senhor, Pimentel Na paz que esteja com vocês Meu Pedro de Lara Eterno Vamos, vamos embora A paz do senhor, Pimentel